A CGN teve acesso a imagens que mostram o momento que dois bandidos invadem uma residência em Cascavel. O imóvel localizado no Jardim Nova York, nas proximidades do zoológico municipal, foi invadido durante a madrugada de ontem. Nas imagens é possível ver os criminosos entrando na residência que não tinha pessoas no momento do furto. Segundo o relato do proprietário, foram levados relógios, joias, perfumes e certa quantia em dinheiro, e o prejuízo chegou aos 15 mil reais. Denúncias devem ser repassadas para as forças de segurança pelos números 153, 190 e 197. David Alain para a CGN, a informação em tempo real.